Para uso da palavra a seguir, a advogada e membro da rede de advogadas e advogados populares, doutora Camila Gomes. Bom dia, bom dia excelentíssima presidenta Dilma. Em nome de quem eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes, colegas advogadas, advogados, juristas. Saudações aos que têm coragem de erguer a sua voz contra o autoritarismo. Eu represento aqui hoje a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares e a Articulação, Justiça e Direitos Humanos. Organizações de caráter nacional que congregam advogados, advogadas, professores, juristas e movimentos sociais que atuam junto ao sistema de justiça. A RENAP prestando assessoria aos povos indígenas, aos quilombolas, aos sem teto, aos sem terra, aos trabalhadores e trabalhadoras. E a JUSDH articulando organizações de assessoria jurídica e movimentos sociais que lidam com ações judiciais em diversos temas de direitos humanos. E que tem uma agenda muito clara que reivindica a ampliação do acesso à justiça e a democratização do sistema de justiça como um caminho necessário para assegurar o respeito aos direitos e às garantias constitucionais. Como um caminho necessário para consolidar a democracia. Nós, como advogados e advogadas populares, conhecemos a truculência da polícia que invade os domicílios, que todos os dias conduz coercitiva e ilegalmente. A truculência da polícia que desaparece. Sabemos o que é ser alvo de interceptações telefônicas ilegais e depois ver trechos de conversas particulares divulgadas pela grande mídia. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra já teve a sua comunicação, a comunicação de seus membros, grampeada. E isso foi objeto de uma denúncia na corte interamericana e de uma condenação do Brasil. Da qual a Renato participou. Conhecemos o afã persecutório do Ministério Público que muitas vezes acusa e julga. E assistimos a violação sistemática dos direitos do nosso povo por um sistema de justiça elitista e conservador. E fazemos um contraponto cotidiano e vigilante a essas violações. Sentimos o peso de um sistema de justiça que afirma direitos, mas que também é autoritário. E que mantém práticas persecutórias, abusivas e que, aliado à mídia, julga e condena sem devido processo legal, sem direito de defesa. Um coletivo aqui de Brasília lançou uma nota no dia 18, explicando as suas motivações para participar do ato. E eles foram muito felizes quando disseram que a arbitrariedade do sistema policial e jurídico, tão conhecida pelos mais pobres, tão conhecidas pela Renato, perdeu a vergonha e, fomentada e aplaudida pelos meios de comunicação, deu início a uma tentativa de golpe, já sem nenhum verniz de institucionalidade. Nosso trabalho diário, ao lado das organizações, é de luta pelo respeito e pelas garantias constitucionais. Nós agradecemos o espaço assegurado a centenas de advogados que eu represento aqui neste ato. E estamos hoje aqui para trazer a nossa solidariedade à presidenta Dilma e ao ex-presidente Lula. A solidariedade de quem luta há anos por um sistema de justiça que respeite o cidadão, que não o engula, que não o oprima, que não o massacre. Viemos também trazer a nossa voz para dizer que repudiamos qualquer medida que viole as garantias constitucionais, qualquer medida que atente contra a democracia e o Estado de Direito. Uma investigação policial e um processo judicial que não respeita os direitos da presidenta da República vai respeitar os direitos de quem? Do povo do Cabula, da Isidora em Minas Gerais, da Rocinha, do Campo? O antagonismo entre corrupção e direitos fundamentais que se apresenta nos discursos, nos atos judiciais e na mídia é falacioso e hipócrita. O combate à corrupção deve ser constante, pois é imprescindível para a máxima efetividade dos direitos sociais. Por isso lutamos. Porém, o custo de se suprimir garantias e direitos fundamentais sob o manto de combate à corrupção significa enfraquecer o Estado de Direito. Não há combate à corrupção sem devido processo legal. Não há combate à corrupção sem direito de defesa. Não há combate à corrupção sem presunção de inocência, sem respeito às prerrogativas dos advogados. Combate à corrupção se faz dentro dos marcos legais. O resto é golpe. Combate à corrupção se faz com a democratização das instituições, com a democratização do sistema de justiça, com a democratização dos meios de comunicação. Nós conhecemos o autoritarismo do Estado. Nós conhecemos o discurso de combate à corrupção a qualquer custo, suprimindo direitos. Nós sabemos como ele foi usado na ditadura civil militar que foi instaurada no Brasil e que mudou o curso de muitas vidas, com violência. Nós conhecemos o legado autoritário que ele deixou nas entranhas do Estado brasileiro. Como advogados, nós defendemos as pessoas que sentem na carne, todos os dias, as marcas desse autoritarismo. Não estamos esquecidos. E queremos lembrar as instituições que nesse passado não tão distante caíram nessa armadilha, nesse canto da sereia de que é possível combater a corrupção passando por cima dos direitos. E queremos lembrar a essas instituições que esse é um caminho perigoso e que há sobre a mesa a chance de não repetir os mesmos erros do passado, de não apoiar um golpe. Também sabemos, a história ensinou, que o abuso pode vir travestido do discurso de legalidade. Nós conhecemos essa legalidade. Ela é a marca da ditadura aqui no Brasil, a legalidade autoritária. O argumento da lei não para assegurar direitos, mas para violá-los. E nós estamos vigilantes. Nós, advogados populares, não abrimos mão das nossas prerrogativas, não abriremos brechas para o autoritarismo, para o fortalecimento do Estado policial, para a ditadura das togas ou da mídia. As instâncias e poderes precisam ser respeitados e preservados, as instituições, os seus membros, além de se ater às suas funções democráticas, precisam não ceder às pressões políticas e corporativistas. Nós, advogados populares, cumprimos a missão que a nossa Constituição reservou para a advocacia. Se nós estivéssemos há 40 anos atrás, eu tenho certeza que as centenas de advogados que eu represento aqui hoje estariam buscando informações sobre o processo, sobre a prisão da presidenta Dilma, estaríamos batalhando para libertá-la. Então, eu tenho a certeza... Aplausos 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 A advocacia popular está onde sempre esteve, ao lado dos movimentos sociais e da democracia. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em popularidade, deve deter a advogada no exercício de sua profissão. Isso é o que diz o nosso estatuto. Isso é o que nós praticamos diariamente. A Rede Nacional de Advogados Populares e a Articulação Justiça e Direitos Humanos vem, portanto, repudiar as graves violações que vêm sendo cometidas pelos atores do sistema de justiça, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, os abusos que vêm sendo cometidos pela mídia. Defendemos o respeito ao mandato constitucional e repudiamos toda e qualquer estratégia que visa o afastamento ilegal de governo eleito democraticamente pelo voto popular. A conquista da democracia custou ao povo brasileiro e custa muito a todos aqueles que diariamente lutam para fazer valer os seus direitos. Não vai ter golpe. Aplausos Aplausos Com a palavra a professora doutora de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Abrochado. A Cidade de Duda A morte da polícia Júlia Bom dia a todos. Excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff. Com imensa honra que eu compartilho esse momento com um público tão seleto e com os cidadãos que consideramos estar vivendo nesse momento a mesma indignação, o mesmo sofrimento, com esse abuso em violência, essa violência levada às últimas consequências e pelas quais temos passado juntos e sofrendo e juntamente com a nossa Presidente da República quem venho saudar e teria algumas palavras a dizer. Senhora Presidente, eu não tenho o hábito de vir ao púlpito, não falo para autoridades e para o grande público, eu sou professora acadêmica e pesquisadora e foi nessa condição que eu gostaria de vir aqui hoje falar breves palavras para a senhora e os nossos interlocutores. Se tem um princípio elementar da hermenêutica clássica e por muitos juristas denunciada é a chamada interpretar-se um fraude em legis. Interpretar a lei fraudando a lei é deturpar o sentido que ela pode trazer como o melhor sentido sobre um substrato social que demanda legalidade para distorcer o seu sentido e alterar agressivamente a realidade que era para ser protegida pela lei. Isso é interpretar-se um fraude em legis. E o que tem acontecido especificamente sobre os argumentos do impedimento à presidenta da república diz respeito ao chamado crime de responsabilidade e especificamente o crime de operações de crédito sobre o que que eu não vou declinar porque juristas especialistas na área fazem com muito mais competência e elegância argumentativa como o parecer do professor Ricardo Lodi Ribeiro que deu um show mostrando que não se trata de crime de responsabilidade o que se tenta enquadrar no artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal inclusive foi uma lei pensada entre as décadas de 80 e 90 porque estados quebravam bancos justamente por excesso de empréstimos sem possibilidade de retorno o que nada tem a ver com as práticas da presidente Dilma Rousseff nesse governo usando os argumentos fraudulentos contra o próprio inimigo fraudulento nós temos que nos socorrer da lei de crimes de responsabilidade e nesta lei curiosamente está previsto que é crime violar o presidente da república violar direitos sociais ora se toda a operação financeira que foi emplacada como o E em sede de entes da federação ou da união foi para preservar direitos sociais como todos nós sabemos então o crime seria justamente desrespeitar inobservar e deixar em estado de carência esses direitos sociais porque se essas operações fossem se elas fossem em nome de grandes instituições financeiras instituições internacionais multinacionais em grandes grupos econômicos provavelmente de presidente não haveria nenhuma discussão sobre crime de responsabilidade e um item curioso que eu gostaria de destacar desta lei sem lei e me alongar de improviso é que a presidenta por força de lei está proibida de revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos e bem a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação a presidenta também está impedida de violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros que estão no país e a presidenta não pode estar proibida porque seria crime provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas ou delas contra as instituições civis e aí eu pergunto o que tem sido feito quando rompendo com o elementar do devido processo legal provas que sequer foram avaliadas ou consideradas como instrumental probatório realmente relevante num processo perante a justiça e isso escapa a mídia e causa esse amor social essa onda de ódio de revolta de hostilidade se não é se não provocar através desse mesmo aparato que é o aparato estatal via judiciário o ódio instituído entre instituições e entre a sociedade e governantes e nós cidadãos entre nós mesmos esta é uma vedação prevista na mesma lei e por fim senhora presidenta como eu sou professora de filosofia do direito e não vou mais entrar na lei de crimes de responsabilidade porque os nossos juristas técnicos o fazem com muito mais rigor e vigor eu gostaria de lembrar apenas uma passagem de Platão porque nunca é demais trazer os clássicos quando ele diz que a ruína da república é quando seus governantes se colocam acima da lei ou das suas leis e aí eu me lembro do padre Vaz Henrique Cláudio Lima Vaz meu grande mestre que estou aqui e deixo uma homenagem que sempre nos ensinou que a lei a lei nomos ou a lei grega ela era dotada de três características fundamentais a isonomia a exegoria e a eonomia igual para todos exegoria discutida na ágora por todos porque sem diálogo na ágora não há lei e a eonomia que é pegar um pedacinho da lei para cada um segundo as suas necessidades o que nós chamamos hoje no estado democrático de direito que eu não vou declinar sobre porque todos nós aqui falamos sobre ele nós chamamos de igualdade material e é o que é o que a senhora vem promovendo e lembrando Platão não posso deixar também de lembrar Aristóteles professor Menelich que diz que política é a ética escrita em letras grandes para polis o que está faltando é a ética escrita em letras grandes para polis e nesse ponto eu chamo um outro filósofo lá da ponta da história do idealismo alemão que é Hegel e lembrando Hegel eu lembro que talvez hoje que provavelmente seria a fala mais chata desse encontro mas lembrando Hegel eu lembro da revista do semanário Der Spiegel alemã que é com certeza das maiores revistas europeias e que lá e temos traduções veiculadas na internet todos nós temos acesso podemos ver o show que a revista alemã dá ao explicar cirurgicamente como é típico dos alemães o que está acontecendo no Brasil hoje e o que pode ser implosão do poder judiciário porque o problema de vazamento de provas de gravações do que quer que seja sem ao devido processo legal e o termo dele como coisa julgada é a derrocada do próprio poder judiciário independente de estar discutindo a violação agressiva a direitos conquistados não como direitos e regras postas formalmente que podem ser rasgadas e substituídas mas como valores que conquistamos com luta com sangue e com espírito e eu queria terminar presidenta lembrando uma frase em homenagem a senhora que é uma frase que eu homenageei há pouco tempo uma amiga uma acadêmica professora Misa Beldezi que junto com o professor mestre José Luiz Quadro de Magalhães professor Thomas da Rosa Bustamante meu amigo da faculdade de direito um jurista brilhante e o professor Luiz Moreira encabeçaram o movimento em Minas Gerais razão pela qual eu estou aqui essa frase eu disse no pronunciamento da professora Misa Bel em homenagem a ela como jurista como acadêmica como mulher de fibra e de integridade intocável e eu me sinto muito orgulhosa de quando estava na Alemanha quando falavam de Dilma Rousseff me perguntavam como escrevia o sobrenome comparavam a Merkel e por isso eu gostaria de dizer essa frase para a senhora que é uma frase que me toca muito que eu acho que cabe muito porque tem pessoas que não vão sofrer golpe porque não é o tipo de pessoa que se deixa golpear e a integridade da senhora como mulher passando por todo esse tipo de violência assintosa agressiva sem o mínimo de delicadeza sobre a humanidade dessa pessoa que ocupa esse cargo é algo que se torna mais forte e que com certeza não vai se deixar golpear é com a frase de Beethoven pensando mais uma vez na cultura austro-germânica que eu termino a minha fala em homenagem à senhora porque ele era outsider e nunca se curvou e um dia ao ser interpelado mais uma vez por um rei ele disse senhor vós sois príncipes príncipes sempre existiram e sempre existirão mas Beethoven só existe um obrigada presidente por estar aqui para uso da palavra neste instante o ex-deputado federal e ex-presidente da UNE advogado Aldo Arantes A UNE somos nós nossa força e nossa salva a UNE somos nós nossa força e nossa salva quero 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 inicialmente cumprimentar a todos homens e mulheres que estão presentes quero cumprimentar nossa querida presidenta Dilma Rousseff eleita pela maioria do povo brasileiro quero cumprimentar quero cumprimentar os ministros na figura do ministro Eugênio Aragão quero cumprimentar o meu amigo camarada de partido Flávio Dino que está dando exemplo ao povo brasileiro da sua amplitude da sua capacidade de agregar da sua capacidade de mobilizar a sociedade em torno da defesa do Estado de Direito quero cumprimentar os demais membros da mesa em nome do professor Francisco Queiroz quero vejo aqui um ex-membro da minha diretoria da UNE Marco Aurélio Garcia que juntamente com Roberto Arte lá da Malveira participamos da legalidade no Rio Grande do Sul vejo aqui duas queridas ex-presidentes da UNE que eu quero homenagear a Virgínia Barros e atual presidenta e líder do movimento estudantil Karina em 1961 teve a luta pela legalidade ela decorreu da renúncia do então presidente Jânio Quadros estava na China o vice-presidente João Goulart e os militares disseram que se ele voltasse para o Brasil ele seria preso o Rio Grande do Sul o povo gaúcho liderado pelo então governador Leonel Brizola que honra os nacionalistas e democratas desse país desencadeou a luta pela legalidade formou-se a cadeia da legalidade que se comunicava através da rádio Guaíba com todo o povo brasileiro e a juventude os estudantes universitários os estudantes secundaristas foram às ruas e a UNE jogou um papel muito importante porque a nossa diretoria decidiu que a sede da UNE deveria se transferir para o Rio Grande do Sul e o seu presidente com o então governador Leonel Brizola falava para o povo brasileiro e mobilizava a juventude contra o golpe fomos vitoriosos parcialmente porque o presidente João Goulart assumiu o governo mas no parlamentarismo ou seja os militares os empresários os golpistas impuseram ao então presidente um sistema parlamentarista que o povo brasileiro revogou através de um plebiscito e nós vimos que depois dessa vitória veio o golpe militar golpe militar já vinha sendo tramado desde o período de Getúlio Vargas que foi levado por essas mesmas forças ao suicídio deixou sua carta a testamento que quem não leu deve ler as mesmas forças que deram o golpe militar do presidente Jango as mesmas forças que hoje tentam derrubar o governo da Dilma mas não vão derrubar não vão derrubar porque os democratas brasileiros não só os comunistas não só os socialistas mas os democratas desse país aqueles que têm a consciência em defesa do Estado de Direito estão se levantando e a sociedade também está se levantando a manifestação em defesa da democracia em defesa da justiça social realizada em São Paulo que tinha mais ou menos a mesma quantidade da manifestação dos setores conservadores eu vi um noticiário da Globo de domingo passado eu estava em São Paulo e a Globo dizia que a manifestação democrática tinha 90 mil pessoas e dizia que a manifestação deles tinha 2 milhões e meio 2 milhões e meio mentira tentativa de criar um clima falso que vários oradores já falaram aqui e eu não vou repetir quero dizer que o povo brasileiro se levantou na luta pela democracia contra a ditadura porque durante a ditadura militar foram presos inúmeros democratas na preparação do golpe diziam já matou seu comunista hoje na preparação do golpe no Rio de Janeiro tinha o nome de vários democratas que deveriam morrer nós presenciamos isso a sede da UNE era no Rio de Janeiro a sede da UNE foi queimada por esses fascistas pois bem veio a luta pela democracia que uniu grande parte do povo brasileiro contra a ditadura ditadura essa que prendeu torturou como foi torturada a nossa presidenta Dilma Rousseff torturou e matou inúmeros brasileiros inclusive os guerrilheiros do Araguaia que até hoje não se conseguiu identificar os responsáveis porque não querem que essa coisa venha à tona e aí a luta cresceu cresceu a luta pela andistia cresceu a luta pela constituinte cresceu a luta pelas diretas já a democracia avançou e a sociedade pressionando o congresso constituinte porque no seu início o sentão tentava impor uma constituição de acordo com os direitos desses setores mais conservadores e os setores democráticos se uniram naquele momento eu era constituinte e formularam a constituição democrática que nós temos e essa constituição define o papel do Supremo Tribunal Federal como garantidor do Estado Democrático e Direito e da Legalidade define o papel das Forças Armadas como garantidor da Ordem por solicitação do Presidente da República ou seja da Presidente Dilma estamos diante de um retrocesso civilizatório estamos diante do crescimento da onda antidemocrática e mais grave da onda fascista nesse país estão agredindo sedes de partidos do PT e do PC do B é o ódio e a violência implantada desde o período da preparação do golpe militar não se via isso no Brasil isso é um grave retrocesso civilizatório pois bem qual a causa mais profunda dessa crise entendo que a ponta do iceberg da crise é o sistema político que nós temos é o financiamento de campanha por empresas eu representei a OAB na coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas da qual fazia parte na época a OAB a CNBB que por sinal conseguimos 800 mil assinaturas de apoio ao projeto da coalizão coalizão essa que tinha inúmeras entidades como a CNBB a OAB o movimento de combate à corrupção eleitoral a plataforma dos movimentos sociais pelo sistema político a UNE a CONTAG a CTB a CUT e como eu disse mais de 100 entidades da sociedade civil alguns não compreenderam naquele momento a importância da luta contra o financiamento de campanha porque se todos os setores inclusive da esquerda tivessem assumido essa bandeira nós viraríamos o jogo naquele momento porque a OAB fez uma pesquisa e 76% do povo eram contra o financiamento de campanha pela empresa 79% diziam que a causa da corrupção eleitoral estava no financiamento de campanha por empresas e não é outra razão porque a grana na campanha ela se aposta do poder político compõe o sistema de representação que atende aos interesses não do seu eleitor mas de quem financia a campanha está aí o atual presidente da câmara até hoje não foi destituído da sua função por quê? porque ele é denunciado como vocês sabem mas nesse momento ele é peça na tentativa de caçar o mandato da presidente o projeto de lei da coalizão pela reforma política democrática que eu tive oportunidade de encaminhar a presidenta Dilma da qual pontuava as causas estruturais da crise brasileira e nós dizíamos que uma a causa principal era o financiamento de campanha por empresa mas outra causa é o sistema eleitoral proporcional de lista aberta e propusemos o sistema eleitoral em dois turnos em que no primeiro turno você votaria vou encerrar a hora que eu tiver condições de terminar eu estou terminando eu tenho algumas coisas para falar bom então na verdade o que ocorre é que essa proposta de reforma política incluía o fim do financiamento de campanha por empresa incluía o sistema eleitoral proporcional em dois turnos incluía a representação paritária das mulheres no primeiro turno incluía o fortalecimento incluía o fortalecimento dos mecanismos de democracia direta pois bem coletamos 800 mil assinaturas presidente Dilma os senhores que aqui estão 800 mil assinaturas em que a CNBB jogou um papel decisivo e principal na coleta das assinaturas pois bem quando a coalizão foi levar essas 800 mil assinaturas o presidente da câmara não queria receber foi necessário uma reunião de líderes para dizer para ele que era exatamente a obrigação do presidente receber 800 mil assinaturas ele foi obrigado a receber mas com a presença inclusive de um bispo de todos os membros da coalizão e ele foi cínico entende desrespeitou a coalizão e nós tivemos que levar as 800 mil assinaturas que hoje está lá na executiva da coalizão na sede do da OAB a sede do centro cultural da OAB pois bem terminando as minhas palavras eu quero dizer que nós vivemos um golpe político como já foi dito aqui nós tivemos no passado o golpe militar hoje nós temos um golpe político aliás não é só no Brasil não isso ocorreu no Paraguai isso ocorreu em Honduras e ocorreu em vários países do mundo é uma nova técnica de dar golpe é o golpe em que as forças armadas não entram e aqui as forças armadas brasileiras já tem digamos assim colocado claro o seu papel constitucional mas em outros países não se apela para as forças armadas mais se apela para o processo de mobilização da sociedade da juventude despolitizada através da imprensa da grande mídia através das redes sociais e todos nós sabemos no início nós imaginávamos que as redes sociais eram amplamente democráticas pois hoje nós sabemos que uma grande empresa pagando um milhão dois milhões cinquenta milhões de reais tem uma difusão correspondente ao que pagou então isso é grave para a democracia um erro que nós cometemos foi não regulamentar os meios de comunicação na Argentina na Argentina a ex-presidente Cristina Cristina dizia que todos hablemos que não falem só os que tem dinheiro mas que falem os trabalhadores que falem a juventude que falem os negros que falem as mulheres que falem enfim a sociedade que o outro lado também fale então esse discurso de que regulamentar a mídia é censura é um discurso absolutamente falso tudo no país é regulamentado agora a mídia não pode ser nós não podemos o movimento democrático não pode aceitar isso e essa digamos assim exposição que a mídia fez nos dá elementos para ter a convicção de que regulamentar a mídia é uma questão profundamente democrática por quê? porque o cidadão só pode ter uma compreensão democrática se ele ouvir os dois lados como é que você vai ter um sentimento um pensamento próprio se você só ouve um bombardeio de um lado pois bem eu faço um chamamento da juventude brasileira eu faço um chamamento que a UNE está fazendo assegurando a sua tradição de luta que a UBS está fazendo desse estudante secundarista chamamento para que a juventude que eventualmente possa estar confusa que procure ouvir os dois lados que procure tirar a sua conclusão não por imposição da Globo não por imposição dos meios de comunicação mas pela sua capacidade de julgar aliás característica própria da juventude eu quero exatamente terminar dizendo o seguinte presidente uma coisa simples eu com a Dodora que jogou o papel decisivo na luta pela anistia estávamos num táxi nesse final de semana em São Paulo eu comecei a conversar com ela sobre a crise sobre o que estava acontecendo conversei bastante lá pelas tantas o taxista o taxista chamado chamado Telmo Florencio de Souza aliás antes disso eu queria colocar uma questão nós realizamos presidente um evento no dia 10 de março em que foi lançado um manifesto que será entregue a vossa excelência pelo advogado Marcos Seixas esse manifesto foi assinado por 800 juristas encabeçado pelo Celso Antônio Bandeira de Mello pelo Marcelo Laverner pelo Fábio Comparato pelo João Pedro Ferraz pelo Gilberto Bercovitch pela Silvia Burle Meister que é presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas então esse manifesto vai ser entregado tem 800 assinaturas e certamente terá milhares de assinaturas e um outro manifesto da criação do movimento de advogados e advogadas pela democracia justiça e cidadania que também será entregue a vossa excelência e terminando eu volto ao caso do taxista estávamos conversando estávamos conversando lá pelas tantas depois de o taxista ouvir muito ele disse olha eu queria dizer para o senhor que tem duas pessoas de coragem que eu admiro o Lula e o Papa isso um taxista disse então eu quero com isso terminar dizendo a vocês aos juristas que estão aqui as juristas quero exatamente dizer que todos nós estamos juntos com o presidente Lula com a presidente Dilma com os democratas na defesa do estado democrático de direito na defesa da constituição na defesa da legalidade por isso juntos dizemos não haverá golpe ouviremos as palavras do subprocurador geral da república doutor João Pedro de Sabóia bandeira de Melo filho excelentíssima senhora presidenta da república excelentíssimos senhores ministros caros colegas patriotas que aqui estão presentes poderia dizer que estou aqui para hipotecar uma solidariedade pessoal a presidenta Dilma Rousseff que ela merece toda mas não é bem isso eu estou aqui representando o movimento ministério público pela democracia e o ministério público pela democracia não veio aqui para hipotecar uma solidariedade pessoal a senhora presidenta da república o ministério público pela democracia veio aqui defender o estado de direito ameaçado ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe como um ariete contra os trabalhadores visando não punir episódios de corrupção visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais para eles o principal não é a prisão do presidente Lula para eles o principal é acabar com o Bolsa Família é acabar com o pobre na universidade é flexibilizar a legislação trabalhista é permitir a terceirização da atividade fim e outras coisas tão caras a essas pessoas sobre as quais não é de hoje já dizia Getúlio Vargas na década de 50 são tão ignorantes que não veem que é necessário ser deus anés para conservar os dedos eles estão dando um tiro no próprio pé quando investem contra a classe trabalhadora porque sem trabalho não há capital meus senhores e minhas senhoras a corrupção sempre existiu em regimes de direita em regimes de esquerda na própria Cuba tivemos um vice-ministro julgado processado e fuzilado por tráfico de entorpecentes então o problema não é a existência da corrupção todos nós sabemos que jamais neste país a polícia federal teve tanto tanta facilidade tantos recursos para combater a corrupção como nos últimos governos começando quando era ministro da justiça Tarso Genro a polícia federal quando eu entrei no ministério público era uma polícia que se limitava a prender mula no aeroporto carregando cocaína debaixo da roupa a prender camelô na rua vendendo mercadoria contrabandeada eventualmente estourava um depósito de contrabando eventualmente um laboratório de cocaína mas foi 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 nos últimos governos que ela ganhou autonomia e ganhou a força e essa autonomia e essa força tem que ser bem empregada bem empregada a favor do povo e não empregada contra o povo não é de estranhar que a direita eu digo não fala direita eu digo a direita radical porque tem muita gente decente na direita muita gente que tem que ser respeitada porque nós temos de respeitar a diversidade de opinião eu não ataco ninguém por ser de direita ou não entendeu? não me importa não me importa se é de direita se é de esquerda se é católico se é ateu se é maçom se é monarquista se é republicano o que me importa é que tem que respeitar a lei então meus senhores nós vemos esse espetáculo se repetir se repetir com frequência fizeram isso nos Estados Unidos com o processo de Sack Vanzetti fizeram isso na Alemanha no processo do incêndio do Reichstag e agora estão fazendo no Brasil cooperação Lava Jato eu quero dizer meus senhores que nós não vamos assistir de braços cruzados a instrumentalização da justiça e nem vamos assistir de braços cruzados e muito menos permitir que façam com a presidenta Dilma a covardia que fizeram com Getúlio Vargas nós nós estamos aqui para marcar a nossa posição e para nos unir a todos aqueles que querem somar somar a defesa da democracia somar a defesa da liberdade somar com os movimentos sociais inclusive se me permitem um colega militante gay pediu para eu trazer a vocês uma palavra de ordem que claro que é um deboche mas a situação que a gente vive é um deboche então não tem por que eu não contar a palavra de ordem é menos coxinha e mais croquete muito obrigado nesse momento assistiremos a vídeo com depoimento do professor Boaventura de Sousa Santos Saúdo todo o povo brasileiro e quero manifestar-lhes a minha solidariedade e toda a solidariedade de todos os democratas do mundo neste momento difícil da vida brasileira há pelo menos um ano poderosas forças internas aliadas a poderosas forças externas têm vindo a planear e executar um processo de desestabilização da vida política social e económica do Brasil com o objetivo de recuperar o poder que tiveram no vosso país até o presidente Lula a ter chegado ao poder esse processo de estabilização chegou a um momento crucial ou se trava e a normalidade democrática e a legitimidade democrática são recuperadas ou ela avança e nesse caso não é só a democracia que se perde são também todas as conquistas que nos últimos 12 anos fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conta que também todo o mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de democracia melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas perante isto todos os democratas brasileiros vão ter que defender estas conquistas e a democracia brasileira nas ruas e nas instituições nas ruas manifestando pacificamente a sua vontade inquebrantável de defender a democracia brasileira sempre de uma forma pacífica obviamente mas cuidado vai haver provocadores infiltrados nos vossos protestos criando violências para suscitar a repressão é preciso muita vigilância mas obviamente são as instituições onde se formula política que vão ter um papel decisivo neste momento as instituições brasileiras são sólidas e eu tenho confiança que elas saberão dar resposta aos desafios deste momento sobretudo o Supremo Tribunal Federal está bem consciente do perigo iminente de desordem jurídica e de anarquia jurídica e portanto tenho confiança que tudo fará para que o perigo seja afastado a normalidade democrática seja recuperada a legitimidade do processo democrático volte à tranquilidade à serenidade e à labuta pela vida melhor em que milhões e milhões de brasileiros têm estado envolvidos nestes anos quero dizer-vos que o mundo o mundo democrático aquele mundo que luta pelo mundo melhor o mundo mais justo o mundo mais democrático que é felizmente a grande maioria do mundo tem os olhos postos em vós e tem os olhos postos porque realmente a vossa luta e da vossa luta muito pode depender para as nossas lutas por isso a nossa solidariedade é a solidariedade de todos nós envolvidos nas mesmas lutas ou seja a vossa luta é a nossa luta e se por alguma razão vocês não conseguissem efetivamente ganhar esta batalha esta guerra democrática o mundo todo ficaria muito a perder e obviamente o povo brasileiro quero vos dizer por isso que estáis do lado certo da história que eu tenho confiança e esperança que as forças dos estabilizadores as forças as golpistas serão travadas e a democracia regressará à sua normalidade e todos nós voltaremos ao nosso trabalho por uma sociedade melhor mais justa e mais equilibrada o povo unido jamais será vencido senhoras e senhores nesse instante a presidenta da república Dilma Rousseff recebe os seguintes manifestos e documentos em favor da legalidade em defesa da democracia petição pública pela defesa da democracia e agravo a posição da OAB do Paraná convidamos o doutor Tarso Cabral Violin para proceder a entrega em nome da OAB do Paraná nota pública para a democracia para entregá-la convidamos o doutor Gustavo Fontana Pedrolo presidente da Associação dos Advogados e Advogados Públicos para a Democracia Manifesto pela Legalidade e pela Democracia para entregar o manifesto convidamos o estudante universitário Marco Reichelmann que representa os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Largo de São Francisco nota de repúdio a decisão do Conselho Federal da OAB em favor do impeachment da presidenta da república para entregar a nota convidamos o professor Leonardo Isaac Yaroshevski que representa advogados e professores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais manifesto em defesa da democracia e do Estado de Direito para proceder a entrega convidamos o doutor João Vicente Augusto do Comitê Brasileiro em Defesa da Democracia carta aberta ao Brasil para entregá-la convidamos o doutor Breno Valadares presidente da Associação dos Advogados bacharéis e estudantes de Direito em defesa do interesse público manifesto pela legalidade democrática convidamos o estudante de Direito Vitor Marques para entregar o documento em nome do Centro Acadêmico 22 de Agosto do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Nota Pública em Defesa da Democracia e da Democratização dos Acessos de Direitos para entregar a nota convidamos a doutora Luciana Cristina Furquim Vivato da Articulação dos Direitos Humanos Texto do professor Boaventura de Sousa Santos do Centro de Estudos Sociais de Coimbra Brasil a democracia à beira do caos e os perigos da desordem jurídica convidamos o professor José Geraldo de Sousa Júnior do coletivo Direito Achado na Rua da Universidade de Brasília para realizar a entrega do texto Manifesto de Advogadas e Advogados Gaúchos pela defesa do Estado Democrático de Direito e contra as arbitrariedades judiciais na Operação Lava Jato para entregar o manifesto convidamos o professor José Carlos Moreira da Silva Filho da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Declaração em favor da democracia e do Estado de Direito Convidamos a pastora Romy Benck para proceder a entrega em nome do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs Nota da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB Convidamos a secretária da Comissão Aparecida Belato a proceder a entrega em nome da referida da Comissão Manifesto que será entregue pelo senhor doutor Jesus Henrique Pérez presidente do Instituto dos Advogados da Zona Leste da capital do Estado de São Paulo Manifesto de Juristas Nacionais e Estrangeiros em apoio à presidenta da República a ser entregue pela professora doutora Maria Abrochado Manifesto de Defensores Públicos Gerais pela Legalidade a ser entregue pelo doutor Rafson Saraiva Chimenez Subdefensor Público Geral do Estado da Bahia Manifesto de Juristas Matogrossenses em defesa do Estado Democrático de Direito a ser entregue pelo doutor Alexandre Luiz César procurador do Estado e professor da Universidade Federal do Mato Grosso Manifesto pela ampla defesa de garantias processuais penais a ser entregue pelo doutor Lúcio Ferreira Guedes em nome da Defensoria Pública da União Nota pública intitulada não se combate a corrupção corrompendo a Constituição que será entregue pela juíza de Direito Glaucia Foley em nome da Associação de Juízes para a Democracia Manifesto em defesa da Ordem Jurídica e da Democracia a ser entregue pelo procurador Rômulo de Andrade Moreira em nome dos membros do Ministério Público da Bahia Manifestação de professoras e professores técnicas e técnicos alunas e alunos da Universidade Federal da Grande Dourados a ser entregue pelo professor do curso de Direito Tiago Rezende Botelho Manifesto dos Advogados e Advogadas pela Democracia Justiça e Cidadania a ser entregue pelo doutor Marcos Seixas Agora o Manifesto dos Advogados e Advogadas pela Democracia Justiça e Cidadania a ser entregue pelo doutor Marcos Seixas Nota Pública a ser entregue pelo presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo doutor Aldimar de Assis Manifesto em Defesa do Estado Democrático de Direito a ser entregue pelo doutor Francisco Celso Calmão Ferreira da Silva em nome das Advogadas e Advogados Capixabas pela Democracia Carta aberta dos professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília a ser entregue pelo professor Cristiano Paixão Manifesto dos Defensores Públicos Brasileiros doutor André de Feliz Manifesto dos Estudantes do Mackenzie de São Paulo a ser entregue pela estudante Tamire Sampaio Aplausos